Fala aí galera, beleza? RG trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu aqui com o GTA V Para ensinar pra vocês Como travar A ação do jogador Tipo isso E antes de começar esse vídeo galera Eu quero Mandar um salve aí pro meu amigo Luan E Mandar os parabéns aí pro Mano Zé Victor GBR Quem quiser confira o canal dele aí Procure lá Zé Victor O 3T no final O canal dele é super legal Super bom Confiram lá os vídeos dele E galera, é bem fácil Primeiro Você vem aqui Olha a ação né Eu quero Esse aqui Aí tem duas formas De você fazer Ou tem apertar uma vez Depois apertar de novo Não, não deu certo Olha lá, tá vendo? Ele fica acenando várias vezes Que é você apertar Em cima da Ação do jogador O X uma vez Depois o X de novo O X uma vez O X de novo Aí fica segurando Agora você solta Ele e para E dá pra fazer de várias formas E a outra É esse aqui Você aperta Os dois analógicos O esquerdo e o direito Duas vezes Não, ele não faz Não, ele não faz Assim Aqui Aqui Eu vou fumar Aperta uma vez Apertada Tá vendo? Só que vai gastando Sangue Porque eu tô fumando É não Agora eu parei De apertar Ah, ele joga o cigarro No chão E o meu outro aqui Esse aqui Do commander Eu vou fazer sem apertar Vou fazer apertando As vezes a outra Uma vez Não, calma Uma vez Deixa apertado As vezes A segunda vez Você pode apertar Ele vai ficar assim E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Desculpa aí Eu não estar Trazendo Vídeos Todo dia Pra vocês É porque eu tô Na correria De gravação E tal E é isso galera Se gostou do vídeo Já aperte o dedo Aí nesse like Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Comenta aí Sobre alguma dúvida Que tiverem Até aí galera Valeu Falou